Esteatose hepática. Já ouviu falar desse nome alguma vez na vida? Eu confesso que não conhecia não, viu? Essa é uma doença que vem atingindo uma parcela grande, viu? De pessoas em todo o mundo e pode surgir, sabe como? Com o aumento de peso. Então, por isso, para evitá-la, é claro, é importante viver com saúde. Sentado no sofá da sala, João Vitor recorda com carinho os momentos vividos ao lado do pai. O radialista Adriano Luiz morreu depois de receber o diagnóstico Tadil de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, o que desencadeou uma cirrose. Quando descobriu já estava muito avançado, no último grau da doença, chegou a descobrir um doador e aí a gente foi encaminhado para Rio Preto. Só que como a doença estava muito, muito avançada, não deu tempo. O sobrepeso, o sedentarismo e a má alimentação fizeram Adriano entrar para a estatística. Assim como o radialista, cerca de 30% da população brasileira sofre em algum grau de esteatose hepática, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia. E o número aumenta a cada dia. Se alimentar é preciso, mas tem que ter cuidado com o que come. E as opções não são poucas não, viu? Tem pirão, queijo, torresmo, coxinha de frango, quibe e até mesmo bolinho de arroz. Mas quando comemos frituras, por exemplo, quem pede socorro é o nosso fígado. O grande problema dessa doença, da esteatose, é que nas suas fases iniciais ela é pouco sintomática. Ou seja, a pessoa não vai perceber, não vai ter dor, não vai ter azia, não vai ter queimação, não vai ter nada. Ela vai identificar essa doença apenas em exames, principalmente na ultrassonografia. A esteatose hepática se apresenta em vários graus e dependendo do estado de cada paciente, ela pode desencadear outras doenças, como por exemplo a cirrose, que foi o que aconteceu com o pai de João Vitor. E até mesmo levar a um quadro de câncer. O fígado é um órgão muito importante. Ele é o nosso filtro, ele equilibra tudo o que a gente come, tudo o que a gente toma ou come passa pelo fígado. E esse fígado, tornando-se gorduroso, ele pode tornar-se posteriormente inflamado e depois gerar um processo inflamatório de tal forma que gere uma fibrose, levando a cirrose. A Jéssica, que já chegou a pesar 108 quilos no passado, teve um diagnóstico precoce da doença. E com a mudança de hábitos, conseguiu virar a página. Hoje, ela é uma mulher completamente transformada e bem mais saudável. Hoje eu corro, hoje eu pratico crossfit, que eu adoro, é um esporte que eu me apaixonei. Então, eu consigo hoje ter uma vida saudável, meus exames estão ótimos, eu não tenho mais nada. Então, está sendo assim maravilhoso.